Caísca é presente aqui Olha agora o amigo Oscar, obrigado pela visita Essa vai pra você, não sei que você tem paixão É isso aí, lá em Colina, do Tocantins Um abraço pra você, né, senhoras e senhores Talvez as nossas linhas já são Venir, eu vou ser empoderante Os nossos beijos não tem mais sabor Já não existe um grande amor contra ela Caí na formia com a minha Alô, Marquinhos, Cigã Um problema semelhante E encontrei alguém nesta jornada Que hoje é a minha namorada Traumando o que sempre agora é minha amante Se eu quero te dar um fim nesta limpa A mão é uma grande canto de rejeita Que hoje é uma grande canto de rejeita A gente vai do sono quando rejeita Pra ter duas quadrilhas de verdade A sociedade não é ser Que hoje é uma grande canto de rejeita 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 Que hoje é uma grande canto de rejeita